E olha, e ontem, a Prefeitura de Maceió informou que devido às obras do projeto Renasce Salgadinho, um trecho da Ladeira Geral do Melo passaria por intervenções com interdição parcial durante o período da noite, ou melhor, das 10 da noite até às 5 horas da manhã. Mas hoje, às 7 horas da manhã, o trânsito na região ainda estava bem complicado. Vamos falar agora com a Maria Maceió, que está ao vivo nesse exato momento, ela está no local, para trazer para a gente toda a situação que tem vivido motoristas desde cedo. E a gente quer saber, melhorou agora um pouquinho aí o fluxo de veículos, a mobilidade, ou não? Ou ainda continua complicado o trânsito na Ladeira Geral do Melo, Maria Maceió? Deu uma melhorada sim, Wilson. A gente pode ver que no sentido farol, o trânsito está bem tranquilo. A gente vê os carros seguindo normalmente, a gente tem apenas um pedacinho ali da pista, com alguns cones que foram colocados, mas o trânsito flui bem nesse momento. Agora, já quem desce a Ladeira Geral do Melo, encontra um pouquinho mais de trânsito, mas é um trânsito considerado normal para dias como hoje, de sexta-feira. Então, como tem o semáforo logo ali na frente, quando esse semáforo fecha, aí esse trânsito fica um pouco parado por aqui. Pela manhã, houveram vários momentos aí de trânsito intenso aqui, porque parte aqui da via ficou totalmente interditada. Esse trabalho que está sendo realizado, que era para ter sido encerrado às 5 horas da manhã, mas entrou amanhã ainda com o pessoal trabalhando. Nesse momento, a obra segue, mas eles estão aqui desse outro lado da pista e só vão retomar esses trabalhos à noite. Em nota, a unidade gestora do programa Maceota Impressa disse que vai notificar as empresas DP Barros, Coa Hidro e Hidrotécnica, que são responsáveis por essa obra Renasce do Renasce Salgadinho, e que devido ao atraso, isso tudo por conta do atraso da liberação que causou aí transtornos almaceoenses. Então, tinha sido aí acordado que essa obra se encerraria às 5 da manhã, mas por conta, então, dessa extensão aí desses trabalhos, essas duas empresas foram notificadas aí pela Prefeitura. Durante a manhã, agentes de trânsito da SMTT estiveram aqui também para tentar aí melhorar o trânsito, ajudando os motoristas a trafegar aqui por essa região. Nesse momento, não é preciso, então o trânsito está melhorzinho, sim, por aqui, ainda bem, não é mesmo, Wilson? Verdade, Maria. Agora, Maria, já aproveitar que você está ao vivo, eu pedi quem é que está com você, é o Elton Soares, é isso? O repórter cinematográfico é o Elton Soares, né? Muito bem. Eu queria pedir ao Elton e a você, Maria, que, por favor, se o Elton pudesse caminhar um pouquinho para mostrar como é que está lá, porque, por exemplo, hoje pela manhã, inclusive eu fui vítima, eu venho logo cedinho para ir para a rádio e o trânsito estava terrível. Desde a Comendador Leão até essa localidade aí, eu passei praticamente uma hora e dez para conseguir chegar até a TV. Depois eu tive que cortar para ir, fui pela praia para poder cortar e subir pela ladeira da Catedral. Não consegui chegar aí a tempo. Por quê? O que é que acontecia? Como eles passaram o barro, não é? E os carros começaram a passar, e passam carros pesados, como nós estamos vendo, caminhões e ônibus, o barro que foi colocado nesse local onde rasgaram para colocar a tubulação, ele acabou, então, sendo compactado pelo peso dos carros e causou uma cratera muito grande. Então, os carros que vinham tinham que parar, diminuir para passar, e isso causou, inclusive, um congestionamento quilométrico. Então, agora me parece que eles devem ter colocado mais algum outro material que desse mais um pouco mais de tranquilidade para que o carro possa passar sem causar tantos transtornos. Olha, eles devem ter colocado mais coisas ali. Isso, o Hélio está mostrando agora, eles devem ter colocado brita, um pouquinho de cimento para segurar um pouquinho. Isso, porque até então, de manhã, estava só o barro, e aí os carros passando, eles vão cavando o buraco, porque com o peso do carro, a terra que foi colocada aqui, ela vai se compactando, se compactando, e acabam causando um buraco. E aí você fica com as duas pontas do asfalto e o buraco, o que diminui a velocidade dos carros que trafegam nessa região. Está aí o Hélio mostrando com detalhes a obra. É uma obra importante. A gente sabe que toda e qualquer obra tem os seus atrasos, tem as suas complicações, enfim. Não é fácil abrir uma via, colocar tubulações imensas como essa. A gente torce que realmente o Salgadinho volte a ser um riacho, e não mais esgoto, como nós estamos acompanhando durante esse tempo inteiro. Mas a gente quer ver isso aqui. Pronto, perfeito. Então, vejam que ainda existe uma ondulação, mas bem melhor do que estava de manhã. De manhã estava um buraco grande, porque os carros passavam, os ônibus, os caminhões passavam, compactavam, e causou um buraco grande, diminuindo ainda mais o fluxo e a velocidade dos veículos. Está complicado. Se você puder não passar por aí, tentar ir por outra via, outra rota, melhor, porque o trânsito já é complicado nessa região. Agora, com a questão da diminuição, as pessoas diminuem um pouco a velocidade para não estragar o carro, não bater e tudo mais. Busque outras vias alternativas. Obrigado, Maria. Obrigado, nosso querido repórter cinematográfico, nosso querido Elton Soares, o Vulgarara, trazendo informações importantes para a gente. Muito bem.